O que que a força fez com você? Fala pra mim. Fala aí de novo. Como foi? Como foi? Não, mas como foi? Mas tá doendo? Tá ardendo? Lógico, maluco. Lança corróis. Entendeu ainda? Aqui, aqui, na esquina, mano. Mas o lança dói. Não, me explica a dor, me explica a dor, cara. Me explica, eu nunca vi, pô. Você quer sentir a dor? Eu tenho um vidrinho aqui no bolso. Você quer sentir a dor? Não, os caras não jogaram tudo? Tudo não. Os caras jogaram o que estavam na garrafinha. Eu tenho outro lança. Você quer fazer o que com o outro? Você quer que eu jogue na sua bunda pra você sentir a dor? Não, na minha não, caralho. Já não tá na sua, porra. Essa é a dor, tio. Tá de brincadeira? Mano, essa porra dói pra caralho, mano. Puta que pariu, mano. Pela puta. Pô, isso é desgraçado do caralho, mano. Nossa, mano. Ô, Caetano, essa porra arde aí, Caetano, mano. Tem o que com isso, filho? Eu tô aqui na pizzaria trabalhando. Você veio aí falar com o cu tá ardeiro, pô. Pra mim, pô, eu não tenho nada com isso, filho. O cu tá ardeiro de lança, tio. É, o contrário não. O que você tá pensando ali? Eu não tô falando nada, filho. Eu não tô falando. O que os caras jogaram o lança de você? Eu tô com a puta, mano. Esse esforço do cara, velho, mano. Eu tô com a pistola na manhã e vim fazer. Tá bem que secou já, maçã. Você tá filmando, né, Caetano? Você tá filmando, né, Caetano? Você tá filmando quieto, se liga aqui.